Flamengo 4, volta redonda 1, desfalques contra o Neon Lacaleira, lista dos relacionados, Flafluna, Fiala e Carioca, tudo isso e muito mais aqui no seu canal do Mengão, canal Flanete. Eu sou o Juninho e trago pra vocês notícias do Flamengo atualizadas. E você que tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, ajuda o amigo aí, por favor, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sino das notificações pra receber vídeos atualizados, toda vez que postar, já chega primeiro pra você. Deixa o seu like aqui também, galera, isso é muito importante pro que o YouTube entenda que esse canal tem relevância e espalha essas notícias pros outros rubro-negros, aqueles que não podem, de repente, acessar aí o conteúdo do Flamengo diariamente, essa notícia chegar pra ele em primeira mão, beleza? Galera, ontem 4x1, Flamengo arrebentou pra cima do Volta Redonda, além desses colachos em gols, foi muito importante pra gente ver a atuação do Gabriel no gol, eu senti muita segurança com esse goleiro, sabe jogar com os pés, não foi tão acionado assim, mas às vezes que foi, passou segurança, passou confiança, Matheusinho jogou demais na lateral, toda hora subia, descia, com qualidade, cruzava, deu aquele passo pro Gabigol fazer o gol, fiquei muito feliz com a atuação do Matheusinho, gostei da dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira, achei que jogaram bem também ontem, agora, tudo bem que a Volta Redonda é carioca, mas quem sabe essa dupla aí pode ser a dupla de zaga do Flamengo de agora em diante, apesar do Léo Pereira também já disse aí algumas vezes não estar satisfeito no Flamengo, mas de repente ele recebendo uma oportunidade de jogar, as coisas se acertam, e ele possa mostrar um futebol no Flamengo, caso ele fique, mas fiquei feliz com essa dupla de zaga ontem, gostei também da atuação do Max, do Ramon, do Moura, achei que todos jogaram bem, Pedro e Gabigol mostraram também que tem capacidade de jogar junto, tem entrosamento, o Michael não foi tão bem assim quanto nos outros jogos, mas fez o gol, ele luta demais, ele corre demais, jogou bem, Vitinho jogou bem, enfim, o time do Flamengo mereceu estar na final, e agora a gente vai pegar o Fluminense, o Fluminense ganhou hoje da portuguesa de 3x1, a gente vai pegar o Fluminense no sábado, e eu quero o Flamengo para cima, sangue no olho, arrebentar, tem que ser de goleada também, tem que passar essa confiança aí com o time carioca, um pouquinho maior do que a Volta Redonda, a gente tem que passar por cima e ganhar também. Galera, para o jogo de terça-feira contra o Neon Lacalheira, vamos ter 5 desfalques importantes, Diego Alves ainda se encontra com aquela fibrose, René em tratamento, Gerson, Rodrigo Caio, Michael também sentiu, nenhum desses 5 estão na lista dos relacionados, que eu vou passar para vocês agora para o jogo de terça na Libertadores, os relacionados são Bruno Henrique, Bruno Viana, Dê Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Noga, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz, Vitinho e Willy Arão. Essa é a lista dos relacionados para o jogo de terça, lembrando que a gente é o líder do nosso grupo, a vitória de amanhã vai ser importantíssima para a gente praticamente fechar com chave de ouro a permanência na liderança, temos que fazer gol e não tomar para ser o líder também de uma maneira geral na Libertadores, eu quero passar aí, lembrando que a gente vai ter a vantagem de jogos em casa, o líder geral tem essa vantagem de jogos em casa, então o Flamengo tem que partir para cima, golear e não tomar gol para sair com essa liderança aí. Galera, queria perguntar a vocês aí com relação ao Gabriel, goleiro, ontem, o que vocês acharam? Passaram confiança para vocês também? Ele merece essa oportunidade de ficar no gol no lugar do Hugo? Lembrando que o Diego Alves está com fibrose e nem relacionado foi, provavelmente vai ser o Gabriel na terça-feira. O que vocês acham? Deixem aqui no comentário para mim, por favor, para que eu possa saber o que vocês acham do Gabriel, goleiro. Galera, o de hoje foi isso, sem enrolação, é notícias do Flamengo, passando para vocês com qualidade, atualizadas. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que ainda não foram inscritos no canal, antes de sair, deixa a tua inscrição aqui, isso é muito importante. deixe o like e o seu comentário também engrandece demais aqui o canal, beleza? Galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Aí, padrinho, benção, é campeão. Carioca agora, sabadão, hein? Primeiro jogo, é tudo nosso. Forte abraço, valeu, galera. Forte abraço, valeu, 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 valeu.